Feliz aniversário, Eto'o! A mamãe te ama! Vitor, essa festa sua de dois anos era para ser de um ano, mas você não vai lembrar, mas a gente lembra que a gente adiou por conta de uma pandemia. E o seu pai e a sua mãe fez isso com muito amor, com muito carinho, e registrando as imagens para quando você estiver maior, você lembrar desse momento, tá certo? A gente te ama muito. Um beijo, feliz aniversário, esse dia te ama! Nós estamos todos felizes por você, você arrasou! Beijo, meu amor! Eto'o, meus parabéns pelos dois anos que completa hoje, muita paz, muita saúde e felicidade! Oh, 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 I can't have just one, no, you make my candy-coated heart melt When you take my hand... Feliz aniversário, beijinhos! Que amo muito, Eto'o! Feliz aniversário, beijinhos! Feliz aniversário, beijinhos! Qual本? Feliz aniversário, beijinhos! Feliz aniversário, beijinhos!